A CIDADE NO BRASIL 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 Mercado, com a mais grande entrevista do Congresso, um grupo de cerca de 20 pessoas reconheceram o Congresso para fazer o Congresso de Taguan. Com o convidado do próprio co-presidente Jorge Cabrera, nós vamos ao próximo lugar, nome Calle Florida. Nós aproveitamos o Congresso para desvastar esperança na estrada e na locais. Nós temos 20 mil fluxos de esperança na hispana para desvastar a ideia. Este é o grupo que vem para fazer o agado. Este é o Congresso de Taguan. Digo, saludo. Saludos. Olá, saludo a minha mãe. Saludou. 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 Nós estamos na estrada de Florida e nós pedimos desvastar a esperança. Nós aproveitamos o dia, por que agora eu faço o dia, e no dia nós aproveitamos por desvastar. Tanto é o dia, nós aproveitamos para desvastar a cada pessoa e nós pedimos a cada pessoa que pensa mais esperança. O que tem perguntas aos nossos interesses, o que tem interesses, o que não é. Saludou. 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 La east tackle é até que resilience e indica de que asja é uma oportunidade seja. Muitas graças. Muitas graças. Kinou. Que te parece o idioma esperança? O que pensas pro destino? O que é o idioma esperança? A água nor queira saber, simplesmente se era um congreso internacional, mas como vi muitos brasileros, pensei que era apenas personagens do Brasil e Argentina — Então a maior parte é a Argentina e Brasil naturalmente, mas pessoas de 60 países. Você já ouviu falar sobre Esperanto? Sim, sim, sei que é o idioma que falava Jesus Cristo, ou seja, na época antes da Era Cristiana. Bom, se a ido perdendo com o tempo, mas, não sei, eu vejo que por o que estão fazendo vocês, se trata de rescatar esse idioma. É uma proposta de uma língua internacional porque é muito fácil, que é 10 vezes mais fácil para aprender do que o inglês, por exemplo. Você, o que pensa? A gente aqui em Buenos Aires, eles falam bem o inglês com os oristas? Sim, a gente fala bem o inglês. O que eu justamente pensava, é que o Esperanto era um idioma muito complicado de aprender, que por isso não se falava mais. Agora você me está dizendo que é 10 vezes mais fácil que aprender o inglês. Sim, certamente que sim. Se está desmistificando o tema, já le vou repetir. Eu pensei que era algo dificilísimo. Não, não, é muito fácil, muito fácil. É totalmente regular. Antes do congresso que acontece agora em Panamericano, você ouviu falar de algum grupo esperantista? Não, para nada. É mais, é muito normal que alguém, quando não entende absolutamente nada do que está dizendo algum estrangeiro ou qualquer outra pessoa, se lhe diga, mas o que está falando? Esperanto? Olha, é o mito de que é algo muito difícil, algo muito complicado. Nós convidamos vocês a visitar a nossa página, www.gazetaro.org, com a tiga com a nossa campanha, e, esperebile, parto prenegem, em lao caso de la venonta ai congressoi. Obrigado. Obrigado.